Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Loto BR. Vamos conferir o resultado da quina de hoje, segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021, concurso número 5497. Então já deixe seu like e se inscreva em nosso canal, porque aqui você vai ficar por dentro de todos os resultados da Loto. Então vamos lá! Será que você ganhou? Boa sorte pra você! Os números foram sorteados às 20h no espaço Loterias Caixa. Deixe nos comentários quantos números você acertou e que cidade você mora. E agora vamos para o resultado. Boa sorte! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma